Três capas, derrubei um. Galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje, a gente vai testar a sensibilidade máxima do iPhone 14 Pro Max em uma parte da ranqueada completa. Então vamos fazer aqui a ativação da sensibilidade máxima. Você vai clicar aqui em acessibilidade, toque, toque tátil, você vai colocar aqui no rápido. Aí você vem aqui em controle assistivo. Vamos vir aqui em teclas do mouse e coloca aqui tudo no máximo, essas duas aqui. Espera inicial e velocidade máxima. Aí você volta aqui novamente. Aí você vem aqui em sensibilidade do rastreamento, você põe no máximo. Tolerância do movimento, você põe aqui no máximo também. Aqui você deixa 25 segundos, tranquilo. Volta uma vez, aí você volta de novo. E aí você vem aqui em controle assistivo, ciclos 10. E vem mais aqui um pouquinho aqui embaixo, cursor móvel refinado, 120. Agora bora para a partida ranqueada completinha. Vamos lá tropinha jogar aqui no iPhone 14 Pro Max. A gente já fez a ativação aí da sensibilidade. Quem não pegou, mano, depois vocês voltam aí no vídeo direitinho e vê como ativa aí no iPhone, beleza? E bora que bora. Fiz uma configuração bem rápida mesmo para a gente já vir aqui direto para o game e testar essa sensibilidade máxima. Eu não sei se eu vou conseguir controlar direitinho, mano, porque é normal, é que é padrão. Quem assistiu os outros vídeos já estava dando trabalho, mano. Imagina sensibilidade máxima. Deixa eu tirar o som aqui, mano. Tem cara aqui, rapaziada. Bora lá, mano. Eu estou doido para tentar a sensibilidade de celular, velho. Cadê a lenda? Capa. Capa de novo. Boa. Tá ligado. Que é agora que eu comecei. Ah, sem instalar. Eu não sei se eu vou dar... Galerinha, eu já vou avisando para vocês. Não sei se eu vou dar só capa aqui não, tá? Não sei se eu vou dar só capa aqui não. Ô, velho. Me baixa o meu pacote de expansão aqui da mochila, mano. Vou fechar pistola quando não baixa, mas não tem problema não. Bora lá. É importante a gente jogar bem. Arrambão não pode ter não para testar a sense, não. Caraca, que troca. Caraca, a sensezinha está como? Está gritando, hein? Boa. O cara já veio toda alegrezinha pensando que ia pegar o drop aqui, ó. O que é, né? O que é nesse drop? Porra, qual era a arma de rush dele? Eu não tinha não, né? Não tinha não, mano. Não tinha não. Já vamos ali no outro drop, mano. Cara, parece que quando eu ativar a sensibilidade máxima, eu sei que eu não vou dar só capa, tá ligado? Mas dá uma confiança, tá ligado? O cara pensa assim, não, a sensibilidade está alta, pá, vai dar só capa. Mas não, não é assim que funciona, troca. Mas eu estou numa confiança aqui nessa partida, velho. Que eu acho que todo dia que eu der vai ser capa, mano. Por isso que eu estou indo assim no drop. Pá, não estou nem aí, meu parceiro. O cara que brotar aqui na minha frente vai tomar só tiro no coco. Pega essas coisas aí, ó. Eu queria só um MP40, uma Balbal, sabe? Um negócio assim. Olha. Começou a melhorar aqui as coisas. Olha. Olha. Peguei o novo futuro, coisa linda, bom. Peguei o negocinho de reviver, pô. Tá lindo demais. Tá lindo demais. Tinha ninguém, mano. Caraca, troca. Trinta vivos, eu não sei. Que menino, mano. Cara, aqui. Trilhões esse aqui. Caraca, lindo. Coisa boa, hein? Vamos, time. Estamos começando a dominar a senha desse carinha. Encaro ali no drop. Fazer o seguinte. Vou passar. Cor de doido, hein? Olha aqui a cor de doido. Mas pode ser que vá valer a pena, né? Três capas. Caraca, mano. Mano, só tô dando capa, velho. Bora. Cara, deve tá salvando. Não dá pra me salvar, não. Caraca, muito cara. derrubar. Derrubei um. Fogueira. Derrubei outro. Caraca. Dei capa, daí tem outro. Boa. Mano, mentira, velho. Tá vindo demais, mano. Coisa boa. Cara, fiz uma brincadeira aqui, tá ligado? Vou ter que descer agora. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Caraca, é bom esse novo futuro, hein? Bora, bora, bora. Ah, não, mentira. Errei o Rudy no final, mano. Caraca, velho. Ah, não, não acredito que eu errei o Rudy no final, não. Ah, mas tá bom, mano, joguei muito. Sei que tá doido, foi set kill, mas foi só capa, mano. Caraca, gostei, hein? Gostei muito da sensibilidade máxima aqui do iPhone 14 Pro Max. Tá doido, mano. Olha isso aqui, velho, gostei demais, mano. Fiz pouca kill porque vacilei ali no final, mano, mas tá bom. É isso aí, só pra gente testar mesmo a sensibilidade máxima do iPhone 14 Pro Max em uma parte do ranqueador completo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. A partir de agora vai começar os comparativos aqui com o iPhone 14 Pro Max, com outros smartphones, tá ligado? Então vai ser, tipo, muito vídeozão brabo. Tamo junto, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos nós. E galera, depois de um monte de capa desse aí, até o próximo vídeo, tá? Deixa seu like aí, inscreva-se aí, a gente tá arrumando os 1 milhão. Tamo junto, fui!